LUNSPACE Joel, mãe Joel, mãe Perfeita de Mousaca Já chega, já estou aqui Gente, boa noite Boa noite Alguém gostaria de comer gordura Prãos A cinquenta Tem algum ativo nessa boate Ativo mesmo Já ouviram falar em cu ativo? É o cu que tem a própria vontade Ora, você pode estar cansada Você quer dormir, mas o seu cu não quer? Quer ser paz? Toma e faz uma chuca e atende as vontades de quem? Seu ativo Você está no habitativo, por que, viado? Não é vontade sua É vontade do ensino de ti O seu é de mando em você Você dá suas passivas, boa noite Boa noite, amigo Poucas pessoas se rebelam nesse momento Qual é o chão que você usa? Luz para o novo Para quê? Para quando entrar no palco Já está mostrado Eu gostaria de saber quem é a menina que está aqui a despedida de solteiro Fabiane Cadê a Fabiane? Hoje é a despedida de solteiro dela Fabiane, cadê? Está vindo? Sobe aqui, papão Será que ela vai conseguir, gente? Olha, ela veio a pontilhão A companhia era com o satanás Sobe também, bicha demônio Olha, bicha demônio E o ciclo da bicha está torno, gente Olha, aplausos, gente Olha, como eu consegui eu casar? Vinte e nove, dez e setembro Vinte e nove, dez e setembro Você acha que vai casar assim ou não? Mas você está casando o fiche Claro Ele já subiu o seu peito? Já comeu a sua sossota? Já comeu a sua leitinha? Olha, a leitinha foi rápida, acabou o final Quem é essa bicha, seu buru? É ele que te monta, que dá todas as dicas de moda, beleza? Também Então me procura com a pessoa Ô, bicha demônio, hein, gente Quem fez a maquiagem? Foi ele Mas você pagou por isso, não, né? Não Não? Mas você está casando com o fiche Ele está onde agora? Está na dance, né? A maquiagem foi do inferno, né? Ô Se você nem ser negra, ele é boy Você já passou a mentira antes dele? Nunca! Isso é uma pôr, coloca a mão Se ele deixar, ele vai colocando É, vai colocando É normal, né? É normal, gente? É Você sabe qual é a diferença de um hétero com uma lei? Tem algum hétero aqui, gente? Homem mesmo, de verdade? Está louca? Homem de verdade, homem hétero Nenhum? Nenhum? Viado Você é hétero? Qual dos dois? Ah, está muito longe que ele é hétero, o quê? Você é um laborado? A bicha, a bicha, a bicha foi ser um aplicativo Mas, e como é a sua relação com ele? Já está na outra coisa? Ah, você é gostosa, hein, papo? É só chora de medita, né, menina? Só chora de medita Você é comendo a bicha, hein? Vitor Aqui é Fabiane Ex-prostituta Você tirou ela das ruas Pagando 50 reais por dia Ele vai bater o casamento 50 por dia E ela vai gravar um vídeo agora De uma música sexual Um show pra você Um show de drag É o sonho dela Se você não gostar Eu tomo 25 Metade do preço Vamos lá, gente, vem Ela vai fazer um show pra ele Exclusivamente, tá? A gente vai postar no Descobretinho Ele tem que ir bem por assinatura, né? Ele tem que ir pra ele Esse é o SESC-HOT É SESC-HOT Como é o nome? SESC-HOT Começa de gosta É bem sensual mesmo Ó, negócio forte, cara Até as ganhas ganhando com esse rabo Tá se sentindo uma nada artística, né? Vamos lá, gente, hein? Só vou putin' up for the rest Time is running Ah, é, 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 é Só pra mostrar como ele é Só pegui Vamos ver lá Esse é o nome, viu, gente? Se usar pula, bumbum, e uma roupa Ó, que é um aplauso! Ai, pra ver si mesmo? Nunca puxou cadeia? Qual é o nome? Ah, tá aí, olha Olha a outra Deixa eu segurar a cor Cê tá com a marmita e a faca Ó Cê sabe fazer uma performance, né? Vamos lá, DJ Acendo a luz vermelha Porra Ah, toca a luz vermelha A música da Valesca Tá te chamando de puta, não, tá? Ah, tá louco de programa, né? A música da Valesca Vem, vem, vem A porta tá liberada Vem, vem, vem A porta tá liberada Vem, vem, vem A porta tá liberada A chave do marido O DJ tá tornando E começa a cachorrar Para, para Eu quero pra você também fazer, Chunaína Gente Sua maneira Quem tá aqui no país Que você é? Porra, que tá beleza Não, não é essa boa animada Cê tem aonde? A de Bahia Mas você falou no TV E tem dinheiro na entrada Mentira Que pagaram Pra gravar Mas você se foi o Jorge, né? Porra Vamos lá, DJ A de Bahia 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 Praia gente! Estamos aqui no tempo de salão! E pela primeira vez eu vou testar um milagre, ou a puta vai casar! Você vai casar, ó, em vez de colocar aquela marcha municipal lá, coloca! Você coloca o CD da Pocovic. CD da Pocovic dá por 15 reais, gente, ela tem maquininha, tá? A gente serve isso tudo de bom pra você, ô cacique! Pode pegar o sapato e ir embora, tá? Ô, finíssima! Essa moça é minha, gente! Segura essa! Cacique quer me pegar! Tá bom, irmão, irmão! Aí você acha que eu vou lhe queimar aqui 5 reais, gente? Será isso aqui? Vem ali! Você quer deixar o site que você tá fazendo o programa? Marisa, vai ter Marisa, ó! Nau! É isso! É pra dar uma... É pra dar uma... É pra dar uma.. É pra dar uma... É pra dar uma... O que é que é que é que é que é? O que é Fanda? Fanda? Fanda aniversariando hoje. Alan aniversariando. Wellington aniversariando. Aline também. E Samuel. Terceiro, gente. Eu tô vendo aqui que tem um cliente que me come por 50 reais camarada do céu, gente. Fran, você veio? Reconheci pela França. Que ato! É cliente meu, viu? É cliente meu. É cliente meu, ninguém mexe. Olha, o convite da seu CD. Com 15 reais ela tem maquininha. E amanhã, minha melhor cateleira do Brasil e do mundo é aqui, na Blue Space. Tá bom? O que é isso? Tchau, gente. Tchau, tchau.